Fifi e Manolo são grandes amigos, mas não porque eles são iguais. Um gosta de sol e o outro de chuva. Um é maior e o outro menor. Um curte uma bagunça, o outro prefere descansar. Mesmo assim, são inseparáveis. Eles se divertem juntos apesar de suas diferenças. Um livro sobre amizade, convivência e respeito. Fifi e Manolo. Escrito por Penélope Martins. Ilustrado por Paula Kranz.